E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Walter Casagrande, exatamente, ex-jogador de futebol e irmão do grande Sócrates e que recentemente ainda comentava na Rede Globo de televisão, comentou durante vários anos, né? Ele deu uma entrevista, não, né? Ele bateu um papo com o Rodrigo Raposo no Cast Futebol Clube, né? Que é o podcast do Rodrigo Raposo. E nesse podcast ele falou o quanto ele admira o futebol nordestino, né? Falou do Ceará, do Fortaleza, falou do esporte, do Nalto Santa Cruz, falou do Bahia e também falou do Vitória da Bahia, tá? Eu não vou colocar aqui todo o trecho do podcast, lógico, mas vou colocar uma parte onde ele fala muito bem do esporte e diz que sim, gostaria de ter jogado no esporte clube do Recife. Mas é claro que eu me identifico bastante com a torcida do esporte, né? Principalmente quando a gente ia jogar na ilha, é Corinthians, né? É Corinthians, aquele negócio, aquela pressão, a torcida e tal. Mas o lance é que eu gosto dos três times de Pernambuco, gosto mesmo. Eu curto o Santa Cruz também, lamento a situação hoje em dia do Santa Cruz. Joguei muitas vezes contra o Santa Cruz e eu sempre achei os times de Pernambuco bons, cara. Eu sempre achei que os times eram fortes, eram mais difíceis de jogar contra os times de Pernambuco. Lá ou aqui, mas principalmente lá, era muito mais difícil do que os outros que a gente enfrentava. Sempre, na minha época, na geração dos anos 80, os times eram bons, cara. O esporte já era bom. O Náutico era fortíssimo. O Santa Cruz também. O Santa Cruz na época de Ricardo, né? Ricardo Rocha começou lá. Sim, sim, exatamente. Ricardo Rocha, Zé do Carmo. Exatamente, era esse time. Então, eu sempre gostei, sempre quis jogar lá em Pernambuco mesmo, de preferência, assim. Se eu fosse escolher times para jogar no Nordeste, eu ia escolher os três de Pernambuco ou Bahia. Porque na minha cabeça, eram os quatro mais fortes, aquele time que... Tudo bem, eu não vou estar no Corinthians e no Flamengo, mas vou estar em time que vai... Que vai jogar, que vai disputar campeonato, né? Que vai para cima. Naquela época, o Vitória, por exemplo, ele não jogava. Ele não era uma grande equipe ainda, né? Não tinha voltado... Ele se transformou a partir da década de 90, né? Exatamente. A partir da década de Alex Alves, o Paulo de Dolo, né? Que veio para a final com o Palmeiras. Exatamente. Tinha o Edilson, o Vampeta, o Dida no gol. E aí, o Santa Cruz também era muito forte. Então, eu queria jogar num time que, para mim, não tinha diferença nenhuma entre os três times de Pernambuco e o Bahia, e os times do Sudeste, sabe? Eu não via essa diferença. Eu achava difícil jogar contra os caras, então eu achava o time dos caras bons. Eu queria jogar mesmo. Gostaria muito de eu ter jogado lá em Pernambuco. E ele profetizou também, Rodrigo, que na época, quando ele estava já parando de jogar, ele sempre comenta que ele já num banco lá, foi entrar num jogo, e eu falei, olha, essa molecada está correndo muito. O jogo contra o Sport foi em 94. Não dá para ir, não, né? Eu já estou terminando aqui. Depois desse jogo em 94, eu acho que foi 3x0. Isso, 3x0. 3x0, né? Eu indiquei o Juninho, o Chiquinho, Leonardo para o Corinthians. Eu indiquei os três para o Corinthians. Por isso que eu falei que ele profetizou. O Leonardo jogou no Corinthians. O Corinthians no Palmeiras. Exatamente. Juninho foi para o Vasco, o Leonardo logo, e depois eu fui para o Vasco, Botafogo, enfim. Ele, de certa forma, profetizou e profetizou bem, porque Juninho se tornou... Não, não foi profetizar. Vocês jogavam pra caramba. Eu acho que... Aí o caminho de cada um... Você sabe que o futebol depende da sorte, do momento, está no dia certo, no lugar certo, no jogo certo. Muda todo o cenário da carreira da gente. Principalmente quando a gente está começando, né? Depois que você atinge um patamar já respeitável, não depende se você jogou mal, jogou bem, se você fez o gol ou não fez o gol. As pessoas olham pra você e sabem do seu histórico, te dão crédito. Mas quando você está começando, você precisa estar no momento certo, no dia certo, né? Aí a trajetória de cada um depende desses momentos. Mas eu não vejo... Eu achava o Chiquinho, o Juninho e o Leonardo, assim, cara, top. Top. Jogadores top, acima da média. Casa Grande, que como jogador de futebol, iniciou a sua carreira no Corinthians entre os anos de 1980 e 1986. Nesse período, ele, em 1981, foi emprestado à equipe da Caldense e depois, em 84, foi emprestado à equipe do São Paulo. Já em 86, na temporada ali, em 86, 87, ele jogou na equipe do Futebol Clube do Porto, em Portugal. Depois jogou de 87 até 91 no Ascoli, da Itália. Depois de 87 até 91... Não, de 91 até 93 no Torino, também da Itália. Aí, em 93, jogou no Flamengo. Em 94, jogou no Corinthians. E em 95, jogou no Paulista. E depois, encerrou a sua carreira no São Francisco, da Bahia, em 1996, tendo aí 16 anos jogando futebol profissional. Casa Grande, que na sua carreira foi campeão paulista pelo Corinthians nos anos de 1982 e 1983. Já no Futebol Clube do Porto, em Portugal, foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA entre 86 e 87, nesta mesma temporada, né? E no Torino, da Copa da Itália entre os anos 92 e 93. O que o Casa Grande falou aí neste vídeo, galera, é mais pura verdade, né? Houve um tempo que o futebol pernambucano era muito mais respeitado do que é hoje, né? Hoje a gente vê um Náutico rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vê um Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Falido, praticamente. Vai passar o quê? Três ou quatro meses sem futebol para começar a jogar bola a partir do próximo ano numa pré... Numa pré-Copa do Nordeste, galera. Eu ia dizer pré-Libertadores. Numa pré-Copa do Nordeste. Ou seja, a pré-Libertadores é aquela coisa ali que quando você fica em quinto, sexto no Campeonato Brasileiro, você vai para uma pré-Libertadores para entrar na Libertadores. Não é no Santa Cruz, não. No fortíssimo Campeonato Pernambucano, ele conseguiu a vaga para a pré-Copa do Nordeste. Ou seja, vai ter que disputar um jogo para poder ver se entra na Copa do Nordeste. Olha como está a situação atual do Santa Cruz. Além disso, o Esporte Clube do Recife, que ontem confirmou na derrota para o Londrina... Ontem não, desculpa. Sábado. Confirmou na derrota para o Londrina a não classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou deixou de ter esperanças em se classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, tá? Realmente, galera, nós do futebol pernambucano já fomos mais respeitados, né? Hoje ainda tem o Esporte que ainda leva aí o Estado nas costas. A verdade seja dita, o Esporte ainda carrega o Estado nas costas. Porque Náutico e Santa Cruz praticamente sumiram do mapa, né? Os torcedores adversários, pessoal, olham para o Esporte com ódio, com raiva. Porque a torcida do Esporte, ela é chata. Ela vai ter a onda, ela bate de frente. O Esporte vai e ganha um jogo, ganha outro desses times supostamente, ó, entre aspas, maiores do futebol brasileiro, tá? Porque, vamos ser sinceros, existe o G12 porque são acarinhados pela galera do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a galera do Sul e Sudeste, né? Existe o G16 onde, além desses 12, existe Atlético Paranaense, Curitiba, Bahia e Esporte, tá? Não tem dúvida que esses são os maiores clubes do futebol brasileiro. Pelo menos os 16 maiores, tá? E vem aí correndo por fora, o Ceará, o Fortaleza, né? Que já estão dando uma melhorada, o futebol cearense está ressurgindo, né? Mas os 16 maiores clubes do Brasil são esses aí que eu falei, tá? Então, cara, muito normal. E eu vejo o Casagrande, ele tem um respeito muito grande pelo futebol nordestino, tá? Você pode até criticá-lo porque ele não apoia o teu presidente preferido ou porque ele critica o teu presidente preferido. Isso não importa. A gente não está aqui falando de futebol. Casagrande tem a ideologia política dele pra lá. Aqui a gente está falando de futebol. E sobre falar de futebol, ele realmente apoia bastante, bastante mesmo o futebol nordestino. Falou bem do Bahia, falou bem do Vitória, chegou a falar bem do Santa Cruz e do Náutico nesse podcast. Falou muito bem do esporte, citou Fortaleza, Ceará. Então ele tem bastante respeito. E aqui pra nós, né? Ele não foi nenhum craque de bola. O Sócrates, o irmão dele, jogou muito mais do que ele. Mas ele foi um jogador tão igual ou melhor do que esses que a gente vê hoje em dia desfilando nas nossas equipes, né? Hoje em dia a gente vê jogadores aí que jogaram muito menos que o Casagrande ganhando acima dos 100 mil reais por mês e não ajudam em nada. Principalmente aí no esporte, né? Tá assim, ó. Tá assim. De jogador aí ganhando seus 70, 80, 90, 100 mil no esporte e ó, futebol zero. Mas enfim, no resto, valeu Casagrande pela moral que você deu aí ao esporte e ao futebol nordestino, né? Você que não foi um cracaço de bola, mas jogou bola, né? Fez a sua carreira. Jogou, defendeu a seleção brasileira, jogou no estrangeiro, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro como Flamengo e Corinthians, representou o São Paulo também. Enfim, ganhou aí seus titulozinhos. E é isso, né? Eu acho que o Casagrande hoje ele se destaca mais pela política, por causa das suas opiniões, do que realmente na época que ele jogou bola, né? Mas ele foi, querendo ou não, foi um bom jogador, mas pode ser também... Como eu posso dizer assim? Pode ser também reflexo dos novos tempos, né? Os tempos difíceis que a gente vive hoje no Brasil. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, e se você ainda não viu o vídeo da Copa de hoje, hoje a seleção foi a seleção do Irã. Tá bem bacana, velho. Ontem, no domingo, publiquei aqui um vídeo sobre a seleção da Inglaterra, antes publiquei sobre a Holanda, todos os dias, até o dia 19 de novembro, um vídeo por dia aqui, falando sobre uma das 32 seleções que participarão da Copa do Catar 2022, tá? Valeu, galera. Deixa like, se inscreve no canal. Tchau! Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês, a partir do dia 20 de novembro, até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera! Tchau, 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 tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí